O Biden vai desistir, não vai desistir? É uma pressão gigante em cima dele, neste momento, dos americanos. Boa parte dos americanos acha que ele deve desistir de concorrer às eleições americanas. Ontem ele disse que estava daquele jeito no debate porque ele estava com sono, o que também trouxe aí uma grande surpresa. Um em cada três eleitores do Partido Democrata acha que o presidente deveria desistir. O levantamento da agência Reuters e do Instituto de Pesquisa foi divulgado ontem. A pesquisa também mostrou que um dos nomes mais falados é da Michelle Obama, que seria a única voz, a única pessoa a vencer Donald Trump em uma disputa com os nomes apontados para substituir Biden como candidato democrata. Michelle Obama, mulher de Barack Obama, teria 50% dos votos contra 39% de Trump, segundo uma pesquisa. E ela conseguiria derrotar Donald Trump, com uma diferença de 11 pontos percentuais. Michelle já disse várias vezes que não tem intenção de concorrer à presidência. Mas, diante disso, será que ela aceitaria esse desafio? O que você acha, hein, Ronius? Bom, eu acho que o Partido Democrata agora entrou meio que numa condição de desespero. Acho que é muito ruim esse desespero, porque o Partido Democrata poderia ter feito essa leitura antes. Eu acho que todo esse debate em torno do Biden, da sua condição, em termos de idade, condição física, energia... Para além de qualquer coisa, ser presidente americano exige um nível de energia, de disposição, que realmente não é fácil de ter. Então, quer dizer, não fez essa leitura antes. Eu, particularmente, acho que não dá para fazer essa leitura nesse desespero. Eu acho que grande parte desse debate, embora ele faça sentido, porque o desempenho do Biden realmente foi muito ruim, foi catastrófico, se demonstrou muito frágil diante de um Trump de muita energia, mas é um debate que foi feito muito seguindo o roteiro do Partido Republicano, ou pelo menos pela parte trumpista do Partido Republicano, que já vinha batendo, quer dizer, é o debate dos sonhos do Partido Republicano trumpista. É um debate dos sonhos, porque eles já vinham batendo nessa tecla e usando isso como argumento há muito tempo, com várias ideias pejorativas com relação ao Biden, entre elas a sua suposta senilidade, demência, coisas desse tipo. Então, eles já vinham fazendo isso ao longo... E, obviamente, todo o entorno de Biden negando os democratas, etc. Quer dizer, vem o debate, o Biden mostra tremenda fragilidade, uma disparidade de energia e de vigor para poder fazer as suas afirmações com relação a Donald Trump, e esse debate ganha força, ganha força nacionalmente, e assusta o Partido Democrata a ponto de haver um racha. O Partido Democrata já tem vários rachas. Ele tem racha por conta do que está acontecendo na Palestina, das investidas de Israel, você tem um movimento de suporte, de doadores, de apoiadores do Partido Democrata, de filiados ao Partido Democrata, que são mais sionistas, mais conservadores, que estão numa verdadeira missão de tirar a ala mais esquerda do Partido Democrata, de chegar ao Congresso. Isso já é um racha, e agora criou um racha por conta da condição do Biden. E quem ganhou de parte... Ronilson, mas você acha que a Michelle tem chance? Porque todo mundo está perguntando isso aqui. Mas pergunta para o Ronilson, a Michelle tem chance? Será que ela vai aceitar esse desafio, Ronilson? Para as duas perguntas, eu diria que não. Acho que a Michelle não tem chance. Ela dá chance numa certa euforia que está agora, nesse momento, no presente, com relação ao seu nome. Eu acho difícil que quando a coisa se oficializar, ela efetivamente será candidata. Eu acho realmente muito difícil que essa chance se consolide, sendo bem honesto. E eu acho que a Michelle é inteligente o bastante para fazer essa leitura. por uma razão simples, porque a Michelle entende, o Barack Obama entende, grande parte dos analistas americanos entendem que os Estados Unidos estão presos numa espécie de uma década de um backlash, de uma resposta, de uma retaliação à eleição do Barack Obama. Muito da política americana está atravessada por essa disputa, que é uma disputa que não é só política, no sentido clássico do termo, mas também é muito cultural. é sócio-cultural também. Tem a eleição do Barack Obama e a reeleição do Barack Obama, ele traz uma resposta de um campo mais conservador, ilta-conservador dos Estados Unidos, que é muito forte. E se foi forte com relação à eleição do Obama, ela seria o triplo com relação ao Michelle, você pode ter certeza. Quer dizer, o Trump não tem nem cacoete de um chefe de Estado, de um político, de um presidente, de alguém que tem uma proposta política. O Trump é uma porta de entrada de um projeto que passa muito por uma disputa pela identidade americana, do que é ser americano. daquela disputa do conservadorismo branco, cristão, protestante, evangélico, americano, que é o grande sustentáculo do Donald Trump. E ele certamente dobraria com força se fosse a Michelle. Hoje o NPR, que é um veículo importante dos Estados Unidos, no seu podcast, não sei se o de hoje, mas dessa semana, que é muito interessante, que é especificamente com relação a uma nova direita trumpista, sobretudo jovem, com muitos ataques a mulheres políticas, parlamentares, nas camisas, várias palavras de baixo calão, com associação, com conotação sexual, inclusive, com relação a Kamala Harris, com relação a Michelle Obama, com relação a Oc, ao caso, com relação a Nancy Pelosi. É um ataque extremamente assintoso às mulheres parlamentares. Você imagina o nível de conotação sexual que tem esse tipo de ataques para cada perfil de mulheres parlamentares democratas. Esse nível de ataque e esse nível de rechaço à figura da Michelle Obama, ele certamente cresceria numa candidatura oficial. Então, essa chance dela é uma miragem. A chance da Michelle Obama é uma miragem. Ela responde agora a um desespero com relação ao que surgiu do debate, mas ela efetivamente não se encaixa, não se materializaria, na minha perspectiva, e eu acho que é uma perspectiva de muitos analistas, ela não se materializaria numa garantia de derrota de Donald Trump. Fabiola, você me permite fazer uma pergunta ao Ronilson? Pode, pode, pode. Se o Biden desistir, ele vai estar admitindo que não tem condições de concorrer, condições físicas e até mentais de concorrer. Portanto, também não teria condições de governar. Seria o caso de talvez a Kamala Harris assumir a vice. Aí eu pergunto a você, seria o mesmo caso a Kamala Harris concorrer com o Trump do que a Michelle? Também seria um fracasso? Eu acho que o desempenho da Kamala Harris tende a ser pior porque ela já tem muita rejeição. A Kamala tem, a Michelle nesse sentido, ela tem mais carisma, ela tem mais apoio no sentido popular. Também tem trajetórias muito diferentes. A Kamala é vista como uma muito conservadora dentro do Partido Democrata, a trajetória dela como procuradora, tem muitos altos e baixos, muitos embates com as minorias americanas, com a comunidade negra, inclusive, no sentido do encarceramento, do rigor penal, etc. Ela não é uma figura que teria essa popularidade. Então, seria um risco a candidatura dela, na verdade. É uma grande contradição, porque, na verdade, ela é a pessoa que poderia ser, por causa dos doadores, do recurso que já tem, mas, ao mesmo tempo, ela seria, numa lista, ela seria a pessoa que provavelmente teria o pior desempenho.